Eu quero tanto brincar na piscina! Bel está em frente a uma piscina olímpica. Mas eu não sei nadar! Daniel Dias se aproxima. Eu te ensino, Bel! Ele tem os braços encurtados. Senta ao lado de Bel. Quantas medalhas! Antes de você ser campeão, você brincava muito? Brincava muito na escola, em casa, no parque e na piscina. Como você brincava com as outras crianças? A gente adaptava as brincadeiras e aí todo mundo podia brincar. Que tal se a gente começasse a nossa aula de natação agora? A gente vai começar brincando, Bel. Mas olha, criança não pode ficar em volta da piscina sem nenhum adulto, viu? Brincar perto da água só com segurança, viu? Opa! Eu vou treinar e ser uma campeã igualzinha a ele! Com brincadeiras, todas as crianças se desenvolvem e se divertem sem preconceitos. Saiba mais, Lu! cemais.com.br Barra Vila Sésamo